E tamo aqui na L20 aqui, tamo fazer um rally aqui, eu e esse cururu aí ó, que cururu, é curulê velho, curulê é tu rapaz, não aqui é caminhão, não há conexão com a internet no momento, oxi, aí a Renan tá de baje aqui, eu ia falar jaba, é um grilo rapaz, é um grilo, é um grilo, é um grilo, é sem farol, é sem farol não rapaz, farol preto, é, olha o L20 aí ó, Pois é, já começa o rally aqui, já começou já, não vai filmar não? Não, não vai filmar não? Vou, peraí, é pra não cair da mão, é né, dou deliberada aqui pra largada pra sair, 3, 2, 1, saiu, tchau, briga, começou saindo largada ali, ó o cachorro, aceita o cachorro, ei, pois tá, ei, já começou tomando já, pois é, bora começar a saída aqui, pois é, tamo saindo aqui na L20, eita mano, Já começou o tempo, já, vou embora Vou correr esse carro aí, tô vivendo Vou alcançar o Bruno de Elana, meu Deus, tenho que olhar O carro O Elana tá correndo aí Bora alcançar a Elana Não, 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 não Não tá correndo aí Tá puxando, tá puxando Não, tá bom Bora Aqui o tempo Pouco percorrido, vamos embora Subi pra cá, porque a mão aqui é boa O cachorro tá na minha frente Lá do bem cachorro Eu vou ultrapassar ele errando Errando agora Tudo salto na frente A suspensão dianteira da minha já tá Já foi pro saco Só fazendo marcha Vamos botar, vamos botar, vamos botar Tô nem filmando Passei Passei Ele tá vindo com tudo, olha Passa a peça mal Meu carro tá só que não presta mais A terra Vixe Maria Acuda Acuda Bora correndo Estranho que é boa Não filmou Não acredito não Ai, tomou Cheguei Nesse resultado errando que tu vê Lá atrás Suspensão virou pra trás Só vai Olha o paralama solto A minha suturda era só Ver se a senhora A forma chegou Mais rebaixada que antes